E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Oi, pessoal! A gente tá indo no shopping. Isso, a gente vai comer no shopping hoje e vai ver se a gente fecha uma viagem na CVC também. A gente já tá planejando isso há um bom tempo até. A gente vai viajar no final do ano, se Deus quiser. Ou até no outro ano mesmo, mas a gente vai ver isso lá. A gente vai ver hoje como que vai ser. É, e eu vou gravar pra vocês tudinho, como vai ser depois, mas vou deixar vocês curiosos. Só no próximo vídeo eu vou falar pra onde a gente vai. Hoje vai ser o mais gravando... Hoje o sol fechando a viagem. Isso, gravando a gente lá, escolhendo a viagem, vendo pra onde a gente vai e comendo um pouquinho também. Pra comer alguma coisa no shopping, é isso. Se vocês gostam do vlog, deixe bastante like, comenta. Vamos lá com a gente. Vocês vão com a gente agora. E aí, amor? Oi, chegamos. A gente veio no shopping. E aí a gente vai esperar a CVC abrir, que é que, como hoje é domingo, abre mais tarde. Abre, eu acho que vai abrir daqui a pouco já. Aí a hora que a gente estiver lá, a gente grava pra vocês, galera. A gente veio no shopping Vale Sul, aqui de São José Piscão. Olha o shopping. A gente tá chegando na CVC agora. Vamos ver pra onde que a gente vai. E olha a cara de felicidade da garota. 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 To find what I've become Walk along the path unknown We live, we love Esse aqui, ó Então, pessoal, a gente está voltando A gente está comendo uma casquinha Porque está um calor do caramba aqui, né? E a gente foi na CVC Viu as viagens e tudo mais Não deu muito certo Porque a gente tem que escolher um lugar Sim, a gente não tinha nenhum lugar mente Mas, tipo, todos os lugares que eles falavam Ou estava muito caro Ou a gente ficou um pouco indeciso sobre pra onde ir E acabou que a gente está bem indeciso A gente está voltando A gente vai pensar um pouco Refletir A gente viu os lugares legais A gente resolveu pensar um pouco antes de fechar Aí, assim, como vocês viram aí Tinha um videozinho A gente estava comendo Comemos um samba E lá aproveitando Sim, como a gente já tinha falado A gente não consegue passar em frente ou fazer fuj E não comer alguma coisa Isso é a prova É isso A gente está indo embora agora E vocês vão acompanhar a viagem com a gente Então, pessoal A gente está voltando pra casa agora Pode ver que agora ela está dirigindo Eu fui dirigindo, ela volta Então a gente está revezando Para pegar um pouco mais de prática Mas é isso A gente foi hoje no Vale do Sul A gente tentou ver a viagem E acabou que não deu A gente ficou um pouco confuso São muitos lugares As datas são um pouco ruins pra gente Por causa do nosso trabalho Como eu já disse A gente trabalha junto Então a gente tem que ver uma data boa Para os dois Para estar conseguindo Para os dois folga Para eles conseguirem pegar folga Para estar podendo viajar Mas fala, o que você achou Da viagem Dos lugares que ele mostrou pra gente Eu acho que eu estou incluindo De dois lugares Eu não vou falar ainda Deixando suspense aí Mas a gente pretende viajar O problema é a data A data é o problema Realmente A data é o final do Não, começo do ano que vem Ainda Então esse vídeo da viagem Vai demorar um pouco Sim, sim É uma viagem um pouco mais longa Vai demorar um pouco mais pra acontecer Mas pode aguardar Que vai acontecer essa viagem Então eu acho que é isso A gente vai encerrar o vídeo por aqui E é isso A gente foi Viu a viagem Comemos Tomamos uma casquinha Agora vamos voltar pra casa E descansar Porque amanhã É tudo de novo Começar a trabalhar Aquela semana corrida Então já fica esperto Porque essa semana vai ter Se eu não me engano Três vídeos no canal Que vai ser na segunda-feira Não sei Não tenho certeza Pode ser que saia também Um na quarta E também Um na sexta Um beijo Um abraço Um beijo Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau